Eita galera do carai! Tame, 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 Tame. Eu julgo que eu tô com medo do nariz dessa mulher cair, você vai ter que ver? Então, se ela balança tanto, eu tô vendo descolar um pedaço do nariz, pelo amor de Deus. Ninguém faz permuta não, gente, eles saem não. Consiga pra mim um derby do azul? Amiga, vamos fumar um derby do azul hoje comigo? A Emelie tá bem baixando. Ela fica bem baixando. Vamos fumar um derby do azul comigo? É um cigarro, mulher! Olha quem botaram na porta. Ele tá preocupado que vai entrar, viu? Tame, 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 que porteiro, ah? Tame. Que loucura. O Maxwell quer dar uma dieta, velho. Tô pegando, tô pegando. Ah? Ele me vai paia, viu? Ah, 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 ah. O povo tá tudo pedindo seu arroba, você acredita? Eu nunca vi isso. Você quer muito? É. É goga. É goga. Eu prefiro não puxar com você, porque você me marca, acho. Eu tô apaixonada aqui. Não quero não que você me marca, eu quero estar com você, eu sou a cadastra. Não, é sacra, eu sou o pagamento direito. Direito. Quer encontrar o Maxwell, é só vir no banheiro. Você não tava no show da Rosalía, no ar, até não sei o que, aí voltou pra realidade, cuida. Banheiro pra 15 pessoas, fila. Ei, quer encontrar o Maxwell, é só vir no banheiro. Bora. Deixa o cara, meu irmão. Bora. Totalmente fora do ritmo da música, aqui lá é um bregão, ô. Eita, granco. Deixa ela. É o quê? Eita, cara. Eita, e sua esposa? E sua esposa? Eu aviso? Deixa pra lá. Pra ser feliz, meu amor. É o quê? Eu aviso ou não aviso? Nada, seja feliz. Beba, me escute, aí. É isso aí. Ó, meu papo. Não, bota. Tu vai de uma cerveja pra mim? Não é briga não, mas de graça a cerveja. Vou pagar o quê? Eu beba, eu beba, me escute, aí. Mas aqui é de graça, meu amor. Beba. De graça? É, é. Mas não tem aí pra me pegar. Como é? Mas não tem pra me pegar de graça. Mas pode pegar, meu amor. Tá no seu ar. A roupa que o Jacareta tava mostrando era minha. Vira aí de costas. Um off-white, ó. Foi a roupa. Cadê? Foi minha roupa nova. O chapéu. Você tá um boyzinho, meu brother. Muito bem. Amei. É isso aí. Que onda. É uma camisa dessa, uma bermuda que você me levou. Vestido em Miami é dia de noite. Eu comprei em Miami já, com essa daí. Eu comprei em Miami, mas eu nunca conheci Miami. Eu vou vestir a camisa, conheci do Miami. A alegria da família da Amanda é maravilhosa. A felicidade dos filhos é incrível. Mas ela tá ótima. Ela meteu um pagodinho nos parabéns. A cara dos filhos. São os filhos dela. Esses dois, cavallão. Eita. E ela não tá nem aí, tá, amigo? Ó. A energia do filho, maravilhosa. A energia da família tá incrível. Dá pra ver onde vem a alegria toda. Ó, os dois gêmeos atrás é filho. E esse menorzinho aqui é filho também. Acho que é a mãe aqui do lado. E o pai. Não, é contagiante. É contagiante. Olha os filhos dela, tudo grandão, ó. Olha. Tem que os três aqui, trigêmeos, ó. Só que esse aqui nasceu por último, um mês depois. Mas são trigêmeos. Ela tá feliz que só, né? E eu não vou mentir que eu gostei do vestido. Olha os filhos com ciúme da mãe. Conseguem nem derramar a bênção. A energia é contagiante da família. A energia é contagiante. Eu jamais confiaria em Anabelle perto de um bolo meu. Deus me livre. Olha a energia da criança. Olha a sobrinha de Amanda, como é que ficou ficando. Gente. Eu tô passada. Deixa ela tá feliz. Alguém tá feliz, né? Ela tá odiando já. É isso, uma movida do famoso. Olha, olha. Até a próxima vida. Gente, tá fazendo... Tá fazendo... Tá fazendo xixi. Ih, meu Deus. Ei, então os irmãos quebradeira. Dá-me, dá-me, dá-me. A roupa igual. Deixa ele, deixa eles. Ó. É o momento deles. Ele me engasgou com a fombaça. Me engasgou com a fombaça. Cês liga. Dá-me, 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 dá-me. Meu Deus. Passado com a mamãe. Meu Deus. É na briga, velho, você leva da velha É na briga, velho Tá muito feliz, amiga Tá realizada Vai no banheiro, consertar o cílio que tá caindo É impressão minha, olha que essa torneira vai decolar daqui a pouco Oxi Pega aí, minha brother Tô vendo coisas, né Oxi Tá repreendido Elisa, volta na sua cabeça, como faz 15 anos Que a gente não namora já Sim, eu fui lembrar a sua mãe 15 anos, pelo amor Gente, ela tá me perseguindo Eu fui lembrar a sua mãe, só Pega minha namorada de colégio Aí ela quer dizer que ele é casado Sim, eu sei, mas eu fiz parte da vida dele Mas há 15 anos atrás, minha brother Sim, mas eu fiz Caramba, você já tá com outra pessoa, você tem filho, isso pega Sim, eu sei, mas eu quis lembrar ela, vou ter Meu Deus do céu Sim, eu quis lembrar ela, pegou Ele é casado, sim, eu sei Feliz, a gente tinha 12 anos de idade Sim, não importa, poderia ter 5 Não importa, sim, não importa Foi muito marcante, foi Claro Até hoje eu sei Vamos dar um beijo pra relembrar Oi, amor Olha os velhinhos se soltando, ó Solta uma cachaçinha que não já fica assim, loucona Ó, deixa ele, deixa ele É o momento dele Ó, elas perguntaram se viu O velhinho é esse Ó Ó pra isso Na sala Eu vim sem calcinha Tá ótimo, cheguei em casa Tá bom, não aguento ficar como antigamente Até de madrugada, não Se divertiram? Quer dizer, já é de madrugada, né? Mas até de manhã O povo ainda ficou lá Tô ficando velho Boa noite, que Deus abençoe Amém, a gente volta Tá? Boa noite, que Deus abençoe